Olá pessoal, tudo bem? Pois é, mais uma vez estamos aqui na sétima noite do Arraial Makushi pra mostrar pra vocês todo esse povo aqui que tá curtindo o grande Arraial Makushi Vamos mostrar pra você um pouco mais do que tá rolando aqui na sétima noite do Arraial Makushi Juliana, como é que é que toca pra esse pessoal aqui em Roraima? É maravilhoso, é muito bom, nós sempre fazemos shows aqui e a recepção, a receptividade, a alegria, a contagia, gente é sempre um prazer estar tocando com o pessoal de Roraima E o que as pessoas podem esperar ainda hoje pro show? Podem esperar muita coisa boa ainda, tem muito forró, tem muitas brincadeiras que a gente sempre leva pros nossos shows a descontração do público Obrigado Juliana, lutamos!